Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, estamos aí para mais um dia, mais uma tentativa de meta No último vídeo a gente avançou Vamos tentar avançar nesse que se Deus quiser também Hoje a gente tem que fazer 191 e o nosso stop é de 144 Vou marcar aqui Para a gente Saber Onde é o nosso stop Pessoal, queria agradecer o FLP Fez uma capa para o meu canal O cara teve a maior boa vontade de fazer uma capa para milai e ainda divulgou no canal dele O nosso canal aí, entendeu? Para o pessoal que é seguidor dele lá Eu queria agradecer ele, Deus abençoe ele, a vida dele, os projetos e metas dele E o pessoal também que se inscreveu no meu canal, que é parceiro dele lá Também agradeço muito, Deus abençoe vocês também A jornada e os projetos de vocês, a vida de vocês Obrigado mesmo, por estar acompanhando a gente aí também E como ele falou, vamos tentar um ajudar o outro Que eu souber e puder passar para vocês E o que vocês souberem também e puder passar para mim A gente está aí, entendeu? No mesmo barco A gente tentando ser Como é que se fala? A gente tentando progredir nisso, né? Tentando lucrar nisso aí, então vamos se ajudar Dependente de mim, eu estou para ajudar vocês Beleza? E, pô, obrigadão mesmo, Felipe Você é o cara, mano Você é brabo demais, pô Ficou top demais a capa lá que você fez lá Pô, obrigadão mesmo Valeu, mano Tamo junto, hein Não precisa de mim, entendeu? Só dá um grito aí Beleza, pessoal? Vamos ver o que a gente consegue estar fazendo aqui Olha, o velão apagou Opa, mudou aqui Opa, mudou aqui Vamos ver se muda aqui, ó É só falar Pô, se tem mudado Tá voo já de novo Vou comparecer aqui Confio Tentar Abrir uma nova página É isso aí, pessoal É isso aí, apresenta Atrasar a gente, né? Isso aí De qualquer forma, também não vai jogar para perder não Aí provavelmente deve ter mudado isso aí Para impedir que o cara fique no live voltando, né? No crush No double Acabou de dar um 10,10 aí Ontem eu peguei um branco com 10,10 Será que eu consegui pegar um outro branco hoje com 10,10? A gente tem que fazer aí 17 reais Não vou entrar pesadão, não Aqui a bateria, né? Aqui, ó Acho que a bateria com esse valor Tudo é certo 1,30 Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Aí, pessoal 10,10 abençoado, hein? Ó, na cara Quanto que falta para o bretamento? 44 centavos, pessoal Vou fazer aqui no crush 44 centavos Ó, esqueci Tem que ir lá na outra página E o crush também está dando só velão aí, ó Vou ter tentado um duplo antes, será que paga? Vou ter que atualizar aqui também F5 Vamos entrar aqui logo Vou errar o zoom aqui Bela alta está botando Bela alta A gente pode tirar aqui porque a gente não precisa fazer muito A gente não precisa fazer 40 centavos E... Batemos a meta, pessoal Vamos avançar aqui, ó Primeiro dia da segunda parte da planilha E mais um dia próximo ao nosso objetivo Que é esse aqui, ó De 1.000 reais Vou marcar aqui Desmarcar esse vermelho aqui A planilha aqui está meio doida Beleza? Desmarcamos aqui E marcamos ali o primeiro dia, pessoal Da segunda planilha aqui Beleza, pessoal? Pessoal, obrigadão por assistir o vídeo Para estar me acompanhando aí Beleza? Quem já for meio inscrito aí Não estiver ainda Seguindo o FLP lá, entendeu? Todo mundo que me acompanha também Se cada um pudesse o outro aí, entendeu? Para a gente estar se ajudando nessa jornada aí Beleza, pessoal? Agradeço muito Fica com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Valeu, hein?